Venha viver momentos de muita espiritualidade. Na companhia de Padre Valdinei, iremos a Portugal. Na Itália, conheceremos Roma, Assis e Loreto. Também estaremos por três dias em Mendigore, vivenciando a espiritualidade de Nossa Senhora Rainha da Paz. Saída em 12 de agosto. Obra de Maria, mais que viagens e encontros com Deus.